Entre os irmãos, é maravilha, que coisa boa, lá no céu não rende essa paração. Vai ser glória, 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 em ruas de ouro nós vamos andar. Vai ser glória, 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 glória lá no céu onde nós vamos morar. Vai ser glória, 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 em ruas de ouro nós vamos andar. Vai ser glória, 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 glória lá no céu onde nós vamos morar. É maravilha, que coisa boa, esta união entre os irmãos. É maravilha, que coisa boa, lá no céu não rende essa paração. É maravilha, que coisa boa, esta união entre os irmãos. É maravilha, que coisa boa, lá no céu não rende essa paração. É maravilha, que coisa boa, esta união entre os irmãos. É maravilha, que coisa boa, lá no céu não rende essa paração. É maravilha, que coisa boa, lá no céu não rende essa paração.